E a vida dela lá vai, é sim, a cantar ela vai, há treze anos atrás Ai, 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 sei, mas eu tô morta em satanás Hoje você perde, hoje você perde, ser feliz, se creja Esteve a tua mão, esteve a tua mão E a cantar ela vai, eu vejo meu mel, eu vejo o mel, eu vejo o mel E a cantar ela vai, é sim, a cantar ela vai, aí, ai, ai, sei, e xôn tai E todo de Jesus agora, quebra essa obra que foi feita o cachoeiro Ai, sai, cantar a lágrima Quando o Senhor revela, quando o Senhor está quebrando Quando o Senhor revela, é doida, é o desfeito É cantar a nós, com a nós, com a naia Que a camisa lhe lavou nos coros dela É cantar a nós, com a naia Toda obra do inferno, toda obra de Satanás Em nome de Jesus, vai sendo quebrado, vai sendo quebrado E toda oferenda que foi feito E que ela engoliu Seja só agora, 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 agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo mal, em nome de Jesus Está desprezo, vai para nós, sai para a igreja Para a igreja, para a igreja Aplode a luta, amor Aplode a luta, amor Aplode a luta, amor Aplode a luta, amor Aplode a luta, amor